Hoje você vai ver como tá muito, mas muito fácil mesmo pegar mestre com essa tática insana aqui Então eu recomendo que você assista o vídeo todo pra pegar toda a informação Que eu sei que muitos de vocês, as vezes chega no Dima 4, não sabe mais o que fazer Só desce ponto, só perde, ou até mesmo você que tá gerando platina ou qualquer outra patente Tá com dificuldade, essa é a solução pra você Então eu recomendo que você assista o vídeo todo, já vai deixando aquele likezão Se é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve pra não perder nada E já bora conversar... Ô Kelly, que que é isso mulher? Tá doida? Chegando esse tetão na minha cara? Bicha tá toda saliente com essa skin, se controla mulher, espera pelo menos no final da partida doida Beleza rapaziada, primeira coisa que você vai fazer Qualquer mapa você pode utilizar essa tática, rapaziada Primeira coisa que você vai fazer o que? Se afastar ao máximo de onde você caiu Por que isso Galahead? Normalmente, quando a gente cai em algum local, sempre tem alguém perto Então a gente se afastando, já vai se manter o máximo seguro possível Então você vai fazer o que? A tática do afastamento Pra você que não sabe o que é fazer a tática do afastamento É você se afastar o máximo possível daquele ponto Aonde você caiu no mapa Então você vai se afastar o máximo que der, meu parceiro Se afasta lá pro final do mapa, lá pros cantos O importante é você se afastar pra tá sempre seguro Pra evitar o máximo de trocação Início de partida Porque eu sei que início de partida É complicado porque tem muita gente que não tem confiança pra trocar tiro Às vezes fica nervoso e acaba perdendo ponto Então, você fazendo isso aqui, você vai tá sempre seguro Vai tá sempre ganhando seus pontos E sempre chegando no final de toda partida Que é o nosso objetivo Já tamo aqui de boa nessa ilha aqui Na Samurai Sakura Sakura Sokoruiki Esse negócio aí, meu parceiro Você entendeu bem o que eu falei Já pegamos aqui a Mag-7 A Mag-7 tá como? A bicha tá grossa, meu parceiro O meliante chega a tremer quando vê a Mag-7 na mão da gente Que o bicho é doido mesmo Já tamo aqui com o panelão dourado O que a gente vai fazer? Primeira coisa, rapaziada Analisa tudo à sua volta Você vai lutear, mas não vai lutear igual um alienígena Ó o garotão lá Não vai lutear igual um alienígena correndo no aberto Parecendo um lunático Você vai lutear sabendo que pode ter alguém perto de você Já vim pra cá, ó Pra essa varanda Porque eu vi que tinha um garotão lá Eu vou atirar nele agora? Não, esse é o erro de muita gente, rapaziada Você tá vendo um cara correndo? Você não atira no cara A não ser que o cara te veja, ó Fica sempre como um elemento surpresa Se o cara subir aqui, ó Vai tomar só rajada no bucho, meu parceiro O cara não entende nada O erro de muita gente é o quê? Tá vendo o cara correndo ali? Se desespera e começa a atirar O cara não pensa Não tem o pensamento de querer fazer uma armadilha Eu sempre penso muito, rapaziada Pronto, ó Fiquei ali de boa Só dando aquela esperada pra ver se o cara ia aparecer Não apareceu O que eu vou fazer? O gás já começou a bater O que eu vou fazer agora? Vou começar a fazer aquele rotacionamento Inteligente Sempre rotacionando pelo local seguro E sempre lootando Porque o nosso objetivo é sempre se manter seguro E com loot pra chegar no final de toda a partida, rapaziada Porque o erro de muita gente É sempre querer cair em cima da bengola Em cima da caceta Em cima de Factory E querer ficar chamando drop lá Ou querer ficar até o final de partida Achando que vai achar um loot milagroso E vai se dar bem Esse é o erro de muita gente Porque sempre vai ter alguém Esperando você cair lá da caceta Pra fazer aquilo, meu parceiro Então, ó Faz as táticas aqui que eu passo no canal Que você vai se dar muito bem Vai tá ganhando ponto Vai tá fazendo kill Vai tá dando buia Chegando no final de toda a partida A gente tá rotacionando pra cá Por quê? Do outro lado tinha um candango Então não vale a pena Eu quero ir pra aquele lado lá Sabendo que tem uma pessoa lá E o cara pode tá me esperando Fazendo uma armadilha Do mesmo jeito que eu tava ali Então eu já vim rotacionando aqui pela direita Vou passar por aqui naquela tranquilidade Naquela maciota Ó, tô sem gelo Tô sem granada Então eu tenho que fazer o quê, rapaziada? Vou utilizar as negativas do mapa Isso aqui é uma coisa que eu faço muito É sempre utilizar o terreno ao meu favor Pra sempre obter vantagem Que se começar uma trocação Ou se eu avistar um cara dali É só eu pegar aqui a negativazinha aqui Que o cara não sabe da onde eu tô Não sabe da onde tá vindo a bala E eu vou seguindo aqui o gás Ó, tô fazendo o quê? Primeira coisa que a gente fez nessa tática Foi fazer o quê? Fazer a tática do afastamento Pra se afastar o máximo possível Da onde a gente caiu Pra evitar trota Trota é ótimo Evitar trota Pra evitar treta de início de partida Porque o início de partida É a parte mais tensa Porque a gente não acha muito loot Os caras tão sempre com mais sorte do que a gente Os caras vêm com a 12 Não sei da onde Deve ter tirado o cané com a 12 Pra dar rajada na gente Como você fazendo a tática do afastamento Você vai tá sempre se mantendo seguro Agora a gente tá fazendo o quê? A gente tá dando aquela rotacionada Só acompanhando o gás Ó, já pegamos o que tão aqui pra nós A gente tá dando aquela rotacionada Acompanhando o gás Por quê? Porque a gente fazendo isso A gente vai evitar ir retão pra safe Rapazes Vocês nunca vão reto pra safe Porque sempre vai ter alguns Erroela camperando Esperando alguém saindo do gás Então você fazendo aquele rotacionamento Você vai tá mais seguro possível Meu parceiro Já tamo vindo pra cá Mochilão Ô, já tô de mochila Belezinha Com essa mochilona aqui, ó Deixa eu dar aquela avançadela Pra cá gostosa Porque eu tô meio ruim de loot Ainda tô sem gelo Tô sem nada Opa, tem caixa de loot aqui Teve treta aqui, meu parceiro Tô ouvindo barulho Ô garoto ali, meu parceiro Que isso? Mano, tomei um susto aqui Eu tenho um garotão atrás da pedra Não sei se ele me viu ou não Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar alguns segundinhos aqui Rapaziada Não seja afobado de querer correr De querer fugir De querer atirar Espera alguns segundos Se o cara ainda estiver ali Ele vai aparecer Belezinha Ele não apareceu Significa o quê? Ou ele foi lá pelo lado esquerdo Ou ele sumiu E foi eliminado pelo gás Eu não sei Então eu tenho que avançar na cautela, ó Vai avançando de cover em cover Olhando pra ver se o cara tá ali ou não, ó Belezinha Já tamo dentro da safe, ó Tem que avançar também pro âmbito Se você correr aberto Você toma uns 3, 4 capas Que não entende nem o que aconteceu Beleza Eu já peguei cover Agora eu tenho que manter a posição aqui Porque eu não sei se o cara ainda tá ali Vindo do gás ou não Belezinha A safe fechou lá na frente, ó Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Só dando uma marcada aqui Porque eu não sei se o cara tava ali dentro do gás ainda Se ele foi eliminado Se ele foi lá pro outro lado Procurar não sei o quê Então é sempre bom você dar uma vasculhada Rapaziada Não adianta você querer correr desesperado Pra entrar na safe Não, meu parceiro Quanto mais tempo a gente ficar fora da safe Melhor pra gente Porque a gente vai ficar mais seguro Porque os caras normalmente ficam desesperados Pra entrar dentro da safe E acontece o quê? Os caras são eliminados Porque sempre tem alguém camperando no meio de safe Ou sempre tem alguém camperando no cantinho da safe Eu achei que era um cara ali Sempre tem alguém camperando no canto da safe Fazendo a tática da linha do gás Eu já mostrei aqui no canal Inclusive, rapaziada Opa Não tem nada aqui pra nós não Achei que tivesse alguma parada aqui pra gente Tem nada Mano, eu preciso de gelo, mano Eu não encontro gelo em local nenhum Mano, tem partida que eu não acho um gelo, rapaziada Porque se Zé Lutinho arrombado Passa a partida inteira Oxi, cadê a entrada? Passa a partida inteira coletando gelo E nem quando eu vou na máquina tem Porque se Zé Ruela compra tudo Eu nunca vi, mano Os caras são ratos de loot, rapaziada O cara coleta loot pelo mapa todo Compra na maquininha Não deixa pra ninguém Aí às vezes eu tô Final de partida X1 com o cara Igual eu postei outro vídeo no canal No outro dia X1 final de partida O cara tava com 30 gelo Eu não conseguia causar dano no cara De maneira alguma, rapaziada Parece que o maluco tá cheatando no gelo Já peguei aqui mais um cogumelão grosso Eita, deu até uma lagada Olha o ping também Meu parceiro Esse ping do Free Fire Não é brincadeira não, hein Você tem que ter uma paciência danada pra jogar Já estamos avançando pra cá A gente não vai direto pra safe A gente vai dando aquela rotacionada Por quê? Por dois motivos Um é pra gente estar sempre seguro Porque enquanto a gente vai rotacionando Nossos inimigos vão estar sendo esbagaçados lá E o segundo motivo é pra gente pegar loot, rapaziada Isso é muito importante Porque eu tô sem gelo Opa, dá pra comprar Mas não, mas caceta, mano Não é possível, não Eu sou um jegue Eu ia comprar gelo Comprei um colete Minha nossa, mano Isso só acontece comigo Não é possível, meu parceiro Agora o que eu vou ter que fazer? Opa, o garoto lá Vou ter que dar aquela rajada gostosa nele Vem, meu parceiro Deixa ele correr no aberto Beleza, já dei uma rajada nele Vai ativar essa bolha na caceta, Ronaldão Maluco, se eu te pego Tu vai tomar uma sua, hein, Ronaldão Vem, bota a cara pra nós Já vou dando aquela rajada gostosa, moleque Oita, o bicho sambou na bala ali, meu parceiro Não entendi, foi nada Vamos avançar pra cá, rapaziada Por que avançar pra cá? Daquele lado ali tem esse candango arrombado De CR7 Então eu vou pegar essa tirolesa aqui Por quê? Pra esse lado ele não vai vir mais Porque eu já causei um incêndio dando ali Então ele correu pelo outro lado E ainda vai ter que relar um kit Então eu não corro mais risco Desse Zeruela atirar em mim aqui Então vamos avançar pra cá de boa Na tranquilidade Assim, fechou ali naquela casa Opa, o garoto ali O Zeruela ali Eita, meu parceiro Se tu bobear, tu vai tomar aquela gostosinha, hein Já vou ficar como? Já vou ficar aqui, ó Saliente, meu parceiro Já vou dando aquela pro lado também, né Que vai ter um candango camperando aqui Belezinha? Não tinha ninguém aqui Opa, tinha uma caixinha de lute aqui, ó Capacetezão pra nós Eu vou pegar essa atiradeira aqui Porque essa bicha aqui é doida, meu parceiro O candango começa a levar bala O bicho samba Não sabe nem o que tá acontecendo Opa, a cá Ah, meu parceiro Agora não tem como não A cá é insana É só vapo A cá é uma arma que é muito fácil de puxar a capa, rapaziada Ainda mais que eu tenho ela tributada Ave Maria, doido O bicho fica doido Não sabe nem de onde tá vindo a bala Belezinha Ô, garoto ali Ô, garotão ali Calma aí, meu parceiro Ai, não Oxi, né Eu achei que tivesse visto um cara ali, rapaziada Tinha certeza de que era uma pessoa Eu tô doido mesmo Belezinha, rapaziada A gente vai ficar aqui de boa A gente tá dentro da safe já, ó Não vale muito a pena A gente se afobar A gente vai na tranquilidade A safe fechou lá na frente Eu achei que tivesse fechado aqui de novo Belezinha, a gente vai avançar na cautela agora, rapaziada Final de partida O que você tem que ter é cautela Porque às vezes você começa a levar balas de tudo que é lado Não sabe nem o que tá acontecendo Que tem uns arrombadinhos safados Que o bicho fica atrás de parede Detrás da caceta Dando bala na gente Só bugando o pixel Mano, eu tenho a raiva desses caras que só bugam o pixel O cara não tem capacidade de aprender a jogar, não O cara quer bugar o pixel Quer trapacear Mano, se eu te pego na rua É só soco na cabeça Já tamo avançante pra cá, ó Todo saliente, todo alegre Aquele tá toda, toda Com essa skin sana aqui Meu parceiro Você tem essa skin aqui da raposa? Comenta aqui nos comentários Comenta nos comentários É ótimo Deixa aqui nos comentários Ó Vamos ficar aqui de boa Que tá quase safe A safe vai fechar ali na frente, ó Tamo com essa panelona dourada Protegendo a raba Se o vagabundo tenta atirar na gente A gente tá protegido, ó Tamo de use Tamo de AK Tamo com essa Mag-7 Que a bicha tá como? Tá delícia Tá roubada É só bala na teta Bala no bucho Que o bicho não entende nada O cara não entende nem o que acontece Quando começa a levar rajada de Mag-7 Porque a arma é roubada, meu parceiro É uma das minhas armas preferidas É o quê? É Mag-7 e AK, meu parceiro Essa combinação de arma Meu amigo A bicha é doida Ó, já tamo vindo pra cá, ó Eita, tem um gelo lá naquela casa A gente vai pegar coverzinho nessa casa aqui Rapaz Eita, será que... Oxi Acho que tem alguém aqui, não tem não? Deixa eu... Calma aí, meu parceiro Eu achei que tivesse alguém aqui, rapaz Eu não tinha não Belezinha, ó Tem um garotão lá, ó Meu parceiro Não é possível que tu tá achando Que vai ser mais inteligente do que eu Não é possível, não O cara deve tá de AWS Toma aqui, ó Zeruela Toma só no coco Só tomou no olho, ó Toma aí, ó Zeruela O bicho achou que ia ser mais inteligente do que eu É muita audácia, né? Não é possível, não Tomou só no olho Tomou na jaca Já foi A gente já tá dentro da safe, ó Deixa eu só dar uma luteada naquele cara Porque eu não tenho gelo, mano Eu não entendo Tem partida que eu não acho gelo Por quê? Porque se fizer a lute, coleta tudo Não dá pra entender, não, mano Belezinha Eu não achei gelo indirigível Eu não achei gelo no chão Eu não achei gelo em lute, ó Beleza Também não tinha gelo nesse corno Não é possível, meu parceiro Essa partida aqui tá braba Eu não acho um gelo Eu não acho uma granada Eu não acho uma caceta Minha nossa, cara Eu não falei? O cara tava ali SVD Eu tava só mirando em mim Pena que... Opa, achei gelo Aleluia Minha nossa Tava na hora, né, meu parceiro Belezinha Tem um cara ali daquele lado Trocando tiro com alguém Eu não sei aonde esse cara tá Então a gente tem que ficar na cautela agora, rapaziada Porque esses caras, final de partida Parece que eles resolvem fazer amizade Que não é possível, não Beleza Eu peguei uma mira aqui O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ou segurar a posição aqui Ou voltar lá pra casa a ele que tá ali Belezinha Eu vou segurar a posição aqui Na tranquilidade Na maciota Porque se o bicho vier Vai ficar como? Vai ficar... Ô, garoto ali Ô, garoto ali Eu já vi um aqui no meu lado No meu lado direito Se eu tivesse uma granada Você tava lascado, meu parceiro Como eu não tenho Eu não vou atirar em você, meu parceiro Ô, garoto vai correndo aberto, né O arrombadinho Já fui, tomou 89 Meu amigo Não é possível, não Se fosse eu correndo daquele jeito ali Igual um bambi arrombado O cara tinha me acertado 10 capas Eu atiro nesses caras O tiro não perde Vocês viram que pegou um capa As outras balas não pegou? Não dá pra entender Esses caras não, rapaziada Parece que esses caras Esses meliantes São blindados Você pode dar 3 mil de dano no cara Que o dano não conta Você atira Dando capa O capa não conta também Não dá pra entender a lógica do Free Fire Parece que o jogo Tá sempre te prejudicando Ó, já tamo aqui de boa Finalzira de partida Top demais, ó Tamo quase chegando Dando aquele Tem um garotão ali, rapaz Tem um garotão ali O outro tá nessa casa Tem um de cada lado Tem um naquela jarra Ô, garoto ali Ah, mano Tu também tem um monte de gelo, Zé Ruela Meu amigo Não dá pra entender não, cara O cara tem uns 30 gelos Aí complica, né Você tá dando dano no cara O cara tá jogando gelo Tá relando vida Tá usando caceta grossa Meu amigo Ó, tem um desse lado aqui Eu tô Ai, meu parceiro Agora lascou Agora tô Agora ficou difícil aqui Porque eu vou ter que pular daqui Os caras vão me rajar Os caras não trocam a tiro entre eles Mano, me dá uma raiva disso Sai daqui, ô arrombado Vai, meu parceiro Bota Mano, não tava com a Mag-7 na mão? Que isso, cara Eu achei que tivesse com a Mag-7 na mão Do nada O cara me coisou Belezinha, rapaziada Mas vocês viram que a tática funciona muito bem Ele chegou aqui no final de partida Insano, ó Dima 4, topzera Quase pegando mestrezão de novo, ó Então, finalzão desse vídeo aqui Eu tô deixando uma playlist com vários vídeos E também o vídeo mais recente Até a próxima Fui!